E aí estilo do funk, cê é louco hein cachorreira Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei, ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela, que tava pegando firme a porra Da buceta dela, que tava pegando firme a porra Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela, que tava pegando firme a porra Da buceta dela, que tava pegando firme a porra Mulher, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal quebra tudo Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra Da buceta dela Que tava pegando firme a porra Da buceta dela Da buceta dela, da buceta dela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra Da buceta dela É mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal quebra tudo Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua chota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trombar no escuro Seu pesadelo quando tu trombar no escuro